Vem pra mim, Brasil! Subiu no banco, paixão! Eu vou botando, eu vou botando... Fala no ouvido do papai, que tá gostoso, tá demais, dizendo que mãe gosta! Se eu te pego, eu te bordo, eu te arranho... É só bonto, mano, banho e diz que é gostosa! Fala no ouvido do papai, que tá gostoso, 21 gitu, quem mãe gosta! Fala no ouvido do papai, que tá gostoso, é demais, dizendo que mãe gosta! Eu te bordo, eu te arranho, vai se porra,olanta pro banho, diz que é gostosa! Eu quis que quer, eu quis que quer, eu quis que quer mamãe! Diz que quer, diz que quer, diz que quer Vai no trenzinho, vai no trenzinho, vai, vai no trenzinho Vai no trenzinho, vai no trenzinho, vai, vai no trenzinho Sim, é no banheiro, na cozinha Aonde for vai ser gostoso minha gatinha Você é baixinha, mas é minha paixão Deixa eu pôr amor no seu coração Vai no trenzinho, vai no trenzinho Aonde for vai ser gostoso minha gatinha Você é baixinha, mas é minha paixão Deixa eu pôr amor no seu coração Ai mãe, eu tô sentindo Como é gostoso Mas como é lindo Maravilhoso Eu tô sentindo Como é gostoso Mas como é lindo Maravilhoso Vim, 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 vim vim, vim, vim vim, vim vim, 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 vim vim, 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 vim vim v Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Fala no ouvido do papai que tá gostoso, tá demais Do jeito que mãe é gosta Se eu te pego, eu te mordo, eu te arranho Com o seu amor tomando banho, diz que quer gostosa Fala no ouvido do papai que tá gostoso, tá demais Do jeito que mãe é gosta Se eu te pego, eu te mordo, eu te arranho Com o seu amor tomando banho, diz que quer gostosa Eu disse que quer, eu disse que quer, eu disse que quer mamãe É no banheiro, é na cozinha, aonde for baixe é gostoso minha gatinha Você é baixinha, mas é minha paixão Deixa eu pôr amor no seu coração Você é o meu meu, você é o meu Com certeza Você é baixinha, mas é minha paixão Deixa eu pôr amor no seu coração Ai, mãe, eu tô sentindo Ai, mãe, como é gostoso Ai, mãe, como é lindo Ai, mãe, maravilhoso Eu tô sentindo Ai, mãe, como é gostoso Ai, mãe, como é lindo É maravilhoso Subiu no barco é chão 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 Ai, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou batando, 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 eu vou bat Diz que quer, diz que quer, diz que quer mamãe Diz que quer, diz que quer, diz que quer mamãe Diz que quer, diz que quer, diz que quer mamãe